Nós falamos no início do programa, né, que conversamos com o jogador Jadson Juppi. Ele é um jogador da base, jogador aqui da nossa região, do Algodãozinho mais precisamente. E o Jadson, ele tá tendo oportunidade, treinando inclusive já com o time profissional. Desde a chegada do Pedro Manta, né, quando chegou em Palmeiras dos Índios, chegou e depois desistiu de comandar o CSE, o Pedro Manta já relacionou alguns jogadores da base, dentre eles o Jadson Juppi, teve oportunidade contra a equipe do Aliança, marcou o gol de empate e vem mantendo essa regularidade de treinamentos junto do pessoal da equipe principal. E o Jadson fala pra gente desse momento que ele tá vivenciando, dessa preparação e talvez aguardando aí uma nova oportunidade com o técnico Jalcio Marcelino. É isso, Jadson. Rádio Sampaio, programa Bola na Rede. Boa noite, Jadson. Isso mesmo, Cabral. Quero dar primeiramente uma boa noite aos amigos do Bola da Rede com você mesmo, Cabralino. É isso aí. Tipo, tô devagarzinho treinando bastante firme e forte com o professor Jaelso e sempre estar na disposição dele pra os treinamentos, pro jogo, pra pegar alguma oportunidade, surgir alguma oportunidade que primeiramente eu consegui no jogo passado aí da Copa Lagoas contra o Aliança. Você foi relacionado no jogo contra o Asa, né? Quando estava comandando por aqui o Evandro Guimarães, né? Isso mesmo, Cabralino. E sempre vou estar à disposição do treinador pra treinar bastante, ficar sempre preparado pra surgir alguma oportunidade. Quem sabe aí no próximo jogo, né? Desde a semana passada a gente tem observado, eu que tenho acompanhado diariamente os treinamentos do Tricolor, você vem treinando com o time principal. Isso dá uma indicação de que você poderá ser relacionado pro jogo contra o Aliança, poderá ser relacionado pelo técnico Jaelso Marcelino. Pronto. É. É isso mesmo que eu posso esperar, né? Tipo, tô fazendo o meu máximo, treinando bastante, aí quem sabe aí o próximo jogo da estreia do Campeonato Alagoano tá à disposição do treinador. Na estreia contra a equipe do Aliança, onde você teve a oportunidade de participar do jogo, teve até uma chance e foi lá e conferiu. Marcou o gol do empate. Se acontecer de ser escolhido pelo técnico Jaelso Marcelino, a oportunidade de voltar ao gramado, Jaelso tá pronto pra chegar lá e colocar a bola pro fundo da rede. É. É isso mesmo que eu posso esperar, Cabralino. Que sempre eu posso desejar um... Que o Deus na frente é seguir, tentar pegar uma relação aí no próximo jogo, pra estar sempre à disposição do treinador. Pois é, é isso aí. O atacante Jadson Juppi, o jogador da base daqui da nossa região, já teve oportunidades e provavelmente será relacionado pro jogo de estreia contra a equipe do Aliança.